Mais um vídeo do vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais de 2019. E sem relação, vamos direto lá para o enunciado para ver o que está acontecendo. Vamos lá? Então, diz assim o enunciado da questão. Em uma apresentação na escola, oito amigos, entre eles Carlos, Timóteo e Joana, formam uma fila. Calcule o número de diferentes formas que esta fila de amigos pode ser formada, de modo que Carlos, Timóteo e Joana fiquem sempre juntos. Bom, está claro aqui, pessoal, que é um problema de contagem. Como assim, Bara? Problema de contagem? Sim, você quer montar uma fila, mas ele está perguntando quantas filas diferentes eu posso montar? Então você vai contando, monta uma fila, um, monta outra, duas. É um problema de contagem. E se é um problema de contagem, é um problema de análise combinatória. Pronto. Simples assim. Como é que você faz agora para resolver uma questão de análise combinatória? Os problemas de análise combinatória, pessoal, eles se subdividem ou em arranjo ou combinação. Você tem que saber identificar se é problema de arranjo ou problema de combinação. Aliás, é um dos grandes problemas para as questões de análise combinatória, né? Para os alunos identificarem qual dessas duas, tá? Eu sei que você está pensando aí, é, mas tem permutação também. Calma, pessoal, eu já vou falar sobre ela. Bom, qual que é a sacada? Você tem que montar um agrupamento. Nesse caso, nesse problema, montar uma fila, tá? Você monta uma fila, um agrupamento, muda a ordem dos elementos e vê o que acontece. Então, quer ver, ó? Acompanha, veja. Vou montar lá uma fila. Como são oito amigos e os oito amigos vão ficar nessa fila, Então, eu coloquei, olha lá, oito oposições, certo? Bom, mas o enunciado diz ali, ó, Carlos, Timóteo e Joana fiquem sempre juntos. Então, tá bom, vamos colocar lá, ó, Carlos, Timóteo e Joana juntos, ok? Muito bem. Vamos fazer uma coisa aqui para a gente ganhar um tempinho? Vocês viram que são oito oposições, mas Carlos, Timóteo e Joana, eles vão sempre estar juntos. Então, veja o que eu vou encarar, em termos de posição. Olha o que vai piscar lá nessa fila que eu coloquei. Olha o que vai piscar. Tá vendo que tá piscando ali, ó? Eu estou juntando os traços, né? As posições de Carlos, Timóteo e Joana, para encará-los como eles sendo uma coisa só. Então, eu posso mexer tudo, mas Carlos, Timóteo e Joana vão estar sendo mexidos sempre juntos. Então, eu encargo como sendo uma posição só. E se vocês observarem agora, eu fiquei com seis posições. Olha lá, ó. Contem os tracinhos brancos para você ver. Seis posições. Bom, então, eu criei uma situação, criei um agrupamento. O que eu falei? Mude a ordem desse agrupamento. Tá, então vamos mudar. Olha lá, ó. Coloquei uma outra situação agora. E note que Carlos, Timóteo e Joana estão juntos, né? A pergunta que vou lhes fazer é a seguinte. Essa primeira fila e essa segunda fila, são iguais? Não, pô. Não são. Ó, seis posições e elas são o quê? Diferentes. Claro, antes eu estava começando com Carlos. Agora eu estou começando, sei lá, com quem. Mas não é com Carlos. Então, já é uma fila diferente. Entendeu? Então, é um agrupamento diferente. Bom, se eu montei um agrupamento, mudei a ordem e houve uma mudança significativa, então, olha lá, é problema de arranjo. Se não houvesse mudança significativa, era um problema de combinação. Tá bom? Tranquilo. Bom, só que em especial, se vocês observarem, quantos elementos que eu tinha no total aqui? Não são oito amigos? Ou seja, oito posições? E eu estou utilizando todas as oito posições aqui? Ah, agora são seis. Sim, mas seis porque eu estou juntando Carlos, Timóteo e Joana. Mas se você observar, eu estou utilizando os oito amigos. Quando é arranjo e todos os elementos que você dispõe entram no seu agrupamento, caracteriza-se por ser permutação. Então, o que é a permutação? É um caso particular do arranjo. Quando entram todos os elementos que você dispõe no agrupamento que você quer montar. Compreenderam, pessoal? Muito bem. Então, já sei que é uma permutação. A permutação do que, Bara? De seis posições. Então, P6. Permutação de seis elementos. E que a gente já aprendeu, é a mesma coisa que seis fatorial. Lembre-se, seis fatorial é seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Bom, mas daí eu sei que alguém deve estar se questionando aí do outro lado. O Bara. Quem disse que Carlos, Timóteo e Joana tem que ficar nessa posição? Eles não podem mudar entre si? Então, olha o que vai piscar lá. No enunciado, falou que Carlos, Timóteo e Joana fiquem sempre juntos. Mas eles não afirmaram que tem que ser juntos nessa ordem. Então, por exemplo, se eu montasse essa primeira fila aqui, ao invés de ser Carlos, Timóteo e Joana, eu montasse como Timóteo, Joana e Carlos. É a mesma fila ou é uma fila diferente? O que vocês imaginam? São diferentes. Antes começou com Carlos, agora está começando com Timóteo. Bom, já é diferente. Então, significa dizer que eu também tenho que pegar esses três elementos aqui e fazer uma permutação desses três elementos. Está entendendo? Eles também podem se permutar entre si. O que vai dar três fatorial? Bom, então significa dizer que, obrigatoriamente, nesse problema, eu vou ter que fazer um seis fatorial e um três fatorial. Quer dizer, uma permutação de seis e uma permutação de três. Para poder esgotar todas as possibilidades. Bom, na matemática, esse conectivo E é substituído pela operação de, olha lá, multiplicação. Bara, você está querendo me dizer que se fosse OU ao invés de E, se fosse seis fatorial ou três fatorial. O OU significa dizer o seguinte, ou você faz a permutação de seis ou você faz a permutação de três. Mas não é, nesse exemplo aqui, não é. A conclusão lógica é que é E, tá? Mas vamos supor que você concluísse algum problema que fosse OU. Aí você substituiria pela operação de adição, mais, e não de vezes como está aqui. Tranquilo? Tranquilo? Pois bem, pasme vocês. Essa é a resposta que tem lá das alternativas nessa questão de vestibular. Essa é a resposta que tem, que aparece a seis fatorial vezes três fatorial. Ele nem se indignou a colocar qual é a quantidade de filas que realmente pode ser formado. Porque a pergunta é, calcule o número de diferentes formas. É uma forma de responder, mas sabe aquela coisa numérica, sabe? Ah, tantas filas. Então, só para efeitos de curiosidade, essa já é a resposta. Para efeitos de curiosidade, seis fatorial é a mesma coisa que setecentos e vinte. Porque é seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Vezes três fatorial. Três fatorial é três vezes dois, vezes um. Que é a mesma coisa que seis. Multiplicando isso aqui, quatro mil trezentos e vinte filas diferentes é o que você pode montar com esses oito amigos, tá? Mantendo sempre Carlos Timóteo e Joana juntos, tá bom? Então, pessoal, o que acharam dessa questão de análise culminatória, tá? A questãozinha tranquila. Boa de fazer. Quer dizer, eu acho. Tá? Pessoal, um abraço para vocês e tchau. Até.